Consegui deslumbrar. Bom, mas eu queria... Eu comecei a ler e fiquei encantada, no Ruby, depois o Drummond, depois... Ou seja, eu queria escrever, eu queria fazer cronicamente. E os cronistas, não é? Exatamente, todos os cronistas. Interessante. E aí me apaixonei por isso. Mas quando eu fiz vestibular, eu resolvi fazer também Ciências Sociais, porque aí me dei conta que se eu ia fazer jornalismo, eu tinha que complementar o jornalismo com alguma coisa a mais. E como eu era profissão estudante, eu achei que tinha que ocupar o tempo todo. Então, eu fazia Jornalismo de manhã e Ciências Sociais por cadeiras de tarde na PUC. Que louca, é bem assim. Ivete, e aí a psicologia? Como é que chegou? A psicologia entrou bem depois. Dentro do jornalismo, eu fiz teatro depois. Sim, tu és uma grande atriz. É, o grande... Ela é Milton Matos, é verdade. Vamos lá pelas tantas, quando o Teatro de Equipe faliu, eu tive que começar a trabalhar. Teatro de Equipe, olhem no Google. É. Teatro de Equipe foi a primeira experiência de teatro. Foi lindo, né? Primeira experiência de teatro profissional em Porto Alegre. Foi criado pelo Paulo José, Milton Matos, Pereio, Mário de Almeida. Mário de Almeida. E eu fazia parte do elenco. Bom, mas quando o teatro fechou, eu não tinha mais mesada. Fecharam o teatro, não? Não, não, não. Não? Não, não. Não foi fechado? Não. E a gente faliu. Graças a Deus. Porque nós teríamos sido mortos com a Revolução de 64. Exatamente. Porque nós teríamos ficado lá defendendo o teatro e os nossos amigos. E a gente tinha aquela coisa, o destemor do jovem. Que não é coragem, é desse demor. É desse demor. Nós teríamos enfrentado polícia, militares, etc. Então, acho que nós fomos salvos pela falência. Sobrevivemos graças à falência. Bom, mas aí, então, eu tinha que trabalhar, fui fazer jornalismo. E dentro do jornalismo, eu fui fazer relações públicas. Um trabalho que era da Gladys Fishman, que ia morar em São Paulo com o Marcos. E que me cedeu o lugar dela na Standard Propaganda. E eu cheguei na Standard para fazer relações públicas, embora eu fosse formada em jornalismo, que me dava direito a relações públicas e propaganda também. Publicidade e propaganda. Eu não sabia nada. Então, eu passava noites estudando para fazer um plano de relações públicas. E relações públicas, as ganhas, um plano, não era assim picadinho relations. E aí, eu resolvi fazer o seguinte, vou fazer o curso de psicologia. para estudar psicologia social. Para saber como alcançar o público que eu quero alcançar. Aí, dentro da psicologia, evidente que eu me apaixonei pela psicologia clínica. E aí, já estava mesmo me submetendo à terapia. E aí, achei que eu tinha que ir por aí, por esse caminho, e fui para a psicologia clínica. E hoje, tu és uma psicóloga. Sou uma psicóloga. Além da jornalista, etc. Só eu não te perdoo, tu não continuas escrevendo, Ivete. Isso é imperdoável. Tu és um primor de cronista. Pois é. Agora, eu sou uma pessoa que escreve por obrigação. Sim. Sabe? Eu tinha até um outro jeito de andar na vida. Um outro jeito de ler jornal. Quando tu lês o jornal procurando um assunto, ou quando tu andas pela vida procurando um assunto, tu andas com umas anteninhas assim, sabe? Para coisas miúdas. Para coisinhas pequenininhas. Porque aquela coisinha pequenininha é que tu vais abordar de um jeito único. O resto, todo mundo está abordando. Tinha que achar. Depois que eu parei de escrever. E aí, não tem jornal. E aí, eu fiquei... Sabe? Não tinha para quem escrever. Na época, não tinha internet. Agora, tem internet. Mas, agora, eu estou preguiçosa. Claro. Agora, eu estou preguiçosa. Tem uma hora que a gente se dá o luxo de parar de fazer coisas, de não se cobrar tanto. Porque as pessoas têm, e vede, até tu como psicóloga, e também como mulher, como mãe, como avó maravilhosa que tu és. As pessoas têm uma tendência, assim, a jogar no outro toda a sua felicidade. Eu jogo em cima de ti. Ai, pois é. Ele não me fez feliz. Ou ela não me fez feliz. Uma leitura desse comportamento. Pois é. Não, tem muita gente que faz isso, né? Que faz o seu crescimento no outro, que faz as suas realizações no outro. Tu joga isso no teu filho, joga isso no teu marido. E aí, teu filho te decepciona. Ele não é aquilo que eu quero. Ele não é advogado. Ele te decepciona porque a expectativa que tu criaste não tem nada a ver com a realidade dele. Eu acho, quer dizer, eu aprendi a me apaixonar pelas minhas coisas que são minhas. E eu me apaixono com facilidade. Eu sou apaixonada por cerâmica. É verdade. Tu fazia cerâmica. Cadê? Eu me apaixono por vidro. Cadê o vidro? Pois é, mas agora eu tenho que estar aí, eu tenho que distribuir meu tempo. E ficou faltando pra cerâmica. O vidro ficou faltando espaço. Eu tinha um ateliê que eu dividia com outras pessoas. Mas como era uma coisa assim... Era um hobby, né? Eu não vendia meus vidros. Quando as pessoas desistiram daquele aluguel, daquela coisa, eu também desisti do vidro. Mas tá de pé, eu tenho um forno em casa. A Ivete fez, eu fazia no IASE, de onde eu trabalhei, umas exposições, que eu comecei como secretária, como tu dizesse. Depois eu fui diretora da galeria de arte e fazia eventos. E tinha, eu tenho até hoje, eu tenho duas obras tuas. Uma flor de cerâmica, que se põe uma vela dentro. E uns castiçais de vidro que tu fizesse pra uma exposição que tinha no IASE sobre luzes. É, que tu inventavas. Inventavas, inclusive me convidavas. Isso mesmo. Não, eu adorava fazer, adoro fazer. E tu não sente falta de... Sinto, sinto. Dessa coisa manual. E não, e me apaixono. Me apaixono, por exemplo, de cerâmica. Eu fazia num ateliê. Eu não tenho esse espaço pra fazer em casa. Mas era uma coisa assim, sabe? Como o namorado do meu tempo, que a gente não podia levar pra casa. A gente namorava às quartas e sábados. E namorava no portão. É, no portão. Sabe, era aquele namorado que eu encontrava lá no ateliê. E não podia levar pra casa. Tudo que eu queria era poder levar pra casa e continuar trabalhando nele. Tu fosse muito namoradeira? Não. Não, eu te disse... É que o Milton Matos tá vendo, é por isso. Não. O Milton Matos conheceu e ficou amigo dos meus namorados. Eram tão poucos que dava tempo dele ficar. Não, foi. Eu fui uma estudante profissional, entre aspas. Porque eu estudava de manhã e de tarde e de noite. Eu fiz o curso de arte dramática de noite. Então, de manhã, jornalismo. De tarde, de centros sociais. De noite, de arte dramática. Então, realmente, eu não tinha muito tempo pra namorar. Eu tive um namorado em Videira, onde eu passava as minhas férias. Onde tu nasceste. Onde eu nasci. E onde eu curtia. Sabe, todas as minhas saudades, as minhas coisas, eu ia pra lá. Enquanto a minha família morou lá, eu me nutria em Videira. Tu és uma menina, uma mocinha do interior. Bem do interior. Bem do interior. Eu acho uma característica bárbara. Ou seja, uma pessoa que conheceu a liberdade que a criança tem no interior. Sabe, aquela coisa de sem medo, portas abertas. Andar de bicicleta. Andar de bicicleta de noite. Brincar de roda. Sentar na frente da casa. Exatamente. Brincar de roda na rua, na frente. Jogar bola com os guris. Brincar de mocinho bandido com os guris. Porque eu tinha primos, então eu podia brincar. Eu era mocinha. Ah! Era mocinha. Quer dizer, não interessa quantas meninas tinham. A mocinha era eu. Claro, sempre. Então, sabe, isso aqui é uma coisa de conhecer a liberdade. E é uma coisa que eu estranhei muito quando eu vim pra Porto Alegre, porque eu vim interna. E eu odiei o internado. Eu odiei... Você não foi interna onde? No Bom Conselho. No Bom Conselho. E eu digo muito, eu fui... Tinha que tomar banho de roupa, não? Não, não. Já não era assim. Porque tinha que tomar banho de roupa. Não, mas tinha um uniforme. E banho, a gente ia pro banho, tinha... Tocava uma campainha, tu entrava na banheira. Tocava a campainha, saia da banheira. Eu sempre ficava lá, não conseguia tomar banho tão depressa. Então, sabe, eu ficava e não perdia o lanche da tarde, porque tava trancada no banheiro. Eu fui durante dois anos e meio muito infeliz. Consegui ser expulsa. Eu brinquei com a madre de dedo em riste, ou seja, eu aprendia a desacatar a autoridade. Era mais Benícia na tua época? Eu não sei. Não era Benícia, era minha regente. Ai, era irmã. Era a madre de Etilde. De! Me lembro. Era uma coisa grande, 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 grande e que fazia assim pra gente. Me lembro. Aí eu fiz assim pra ela. Claro. Eu desacatei a autoridade antes. Foi o exercício, que depois eu pratiquei aqui na época da Redentora. Pois nós vamos fazer um outro pequeno intervalo. Este é o Primeira Pessoa, onde nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa com Ivete, Tereza Brandalize Matos. Fica aí. Este é o Primeira Pessoa, nós estamos conjugando verbos na primeira pessoa com a Ivete Brandalize, que eu adorei, eu sabia o nome dela naturalmente, mas eu tinha esquecido do Tereza, que eu acho tão forte, tão bonito. Ivete Tereza Brandalize Matos, Brandalize Matos. Ivete, tu já disseste que és uma menina do interior, tu chegaste em Porto Alegre, te deparaste com um movimento revolucionário que acontecia em teatro aí logo no começo dos seus estudos na universidade, etc. E tu já conhecias uma, digamos, madrinha nossa, que é a Célia Ribeiro? Não, eu conheci a Célia no teatro, no teatro de equipe. Grande jornalista, grande mulher, amiga, querida. Maravilhosa. Quando a gente fez o teatro de equipe, o Pascoal Carlos Magno, que era uma coisa gloriosa, que nos ajudou de todas as maneiras. Foi diretor do teatro da Bahia, fez um movimento de teatro no Brasil inteiro. O Pascoal sugeriu que a gente vendesse cadeiras para poder ter dinheiro, fazer dinheiro para o teatro. Então, eles lançaram, assim, cadeiras para pré-estreia. Então, eu pagava um X e tu tinha direito à cadeira sempre na pré-estreia. E a Célia Ribeiro trabalhava no Jornal A Hora. Sim. E encampou a ideia e fotografava as pessoas comprando cadeira e punha na contracapa do Jornal A Hora. Nós tivemos maravilhosas. Nós tivemos tantos compradores que tínhamos que fazer duas pré-estreias. Ai, que maravilha. Isso graças à Célia. A Célia tinha feito teatro, a Célia nos deu a maior... Ela fez o teatro de equipe também ou não? Não, a Célia fez o teatro... Foi antes do teatro, bem antes. Teatro estudante, eu não sei muito bem. Ela fez, eu sei que fez Nossa Cidade. Eu acho que fez Nossa Cidade. A Vília Quebrada, não? Não, isso foi a Lilian Lemers. Ah, Lilian Lemers. A Lilian Lemers, que fez teatro universitário. E o teatro... Mãe de Júlia Lemers, grande atriz. O teatro de equipe, ele pegou pessoas do universitário, pessoas do teatro estudante. O Mário de Almeida, que veio convidado de São Paulo para dirigir. Olha, o teatro universitário tinha dinheiro para buscar um diretor. O Abujama era do equipe? O Abujama era do universitário. 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 José Abujama... Antônio... Perdão, José é o filho dele. Antônio Abujama. Antônio Abujama. Antônio Abujama. O filho dele é André. André. Errei tudo. Os Abujama. Isso. E Belinha... Belinha, que infelizmente nos deixou, né? Foi a mulher dele. É. Bom, o Abu foi fantástico. Eu comecei com o Abu. O Abu estudava filosofia, eu acho, alguma coisa na PUC, onde eu fazia ciências sociais. Como eu fazia por cadeiras, eu assistia uma aula e ia para o bar, assistia outro e ia para o bar, porque eu tinha a tarde inteira fazer duas cadeiras. O Abujama me encontrou no bar e disse, quer fazer teatro? Eu disse, quero. Quero. Nunca tinha feito teatro, nem sabia o que era. Aí nós montamos... Ele estava montando o espetáculo com uma peça curta do Tênis Williams. E aí eu com a Ieta Moreira... Ieta Moreira. Ieta Moreira. Ieta Moreira. Tia de Silvia. Tia de Silvia. Tia de Silvia Moreira. Tia de Silvia Moreira. Ieta Moreira, que fazia parte do teatro universitário. Então a gente fez três peças curtas. Era o Casso das Petrugias Esmagadas, uma outra coisa do Murtinho dirigindo. Enfim, eu não me lembro direito, eram três espetáculos curtos. Irmão de Rosa Maria Murtinho. Exatamente. Tu sabe, é todo parentesco. É que tu viveste com eles em São Paulo, né? Eu comecei com Murtinho e com Abujama. E depois então passei a integrar o teatro de equipe. E o teatro de equipe fez movimentos revolucionários. Tanto que depois as pessoas, com medo de tudo que estava acontecendo na política brasileira, foram embora para São Paulo, foi o Pereio, foi Fernando Peixoto e Italanande. Não, tudo isso foi antes. Foi antes? Mas foi depois do 61. 61 que foi assim, o teatro de equipe foi um centro realmente de resistência durante a legalidade, extremamente importante. Era o hino da legalidade. Exatamente. Lara de Lemos e Pereio. Era lá no teatro de equipe que se reuniam os intelectuais que bolavam as frases, as coisas de efeito. Os artistas plásticos que faziam as faixas. Enfim, era o centro agregador de artistas intelectuais daquele momento em Porto Alegre. Bom, depois disso, nós tínhamos um contato muito estreito com o Teatro de Arena de São Paulo. Então, o Teatro de Arena vinha e convivia com a gente. A gente ia, convivia com eles, etc. E aí eles descobriram, Paulo José, etc. Paulo José foi convidado, nós estávamos montando Uma Mulher e Três Palhaços. Quando ele foi convidado, o teatro de equipe estava funcionando, tudo bem, ele foi embora, foi para São Paulo.